O poder judiciário está de luto. Sepertado hoje o corpo da juíza Áurea Corumba de Santana. Ela faleceu ontem aos 73 anos. Dor e comoção marcaram a despedida da juíza Áurea Corumba de Santana. A magistrada faleceu no último domingo por volta das duas e meia da tarde, vítima de aneoplasia no pâncreas aos 73 anos. Uma mulher muito preocupada com a família, para ela podíamos contar com tudo. Era uma pessoa muito preocupada em estar sempre disponível. Você não vai encontrar uma pessoa sequer que possa falar mal dela. Não é porque desencarnou, não é porque passou por outro plano. É porque na verdade tudo que ela fez na vida fez com muita nobreza. Uma pessoa maravilhosa, que sempre dá muita atenção aos sobrinhos, muito cuidadosa, uma excelente avó. Então assim, era aquela tiazona mesmo, né? Foi uma grande perda para a magistratura, uma excelente profissional, uma amiga, uma verdadeira parceira de trabalho, de amizade. Sempre uma pessoa muito justa, muito fácil de conviver. Então, tudo de bom, eu tenho para dizer de doutora Áurea, um exemplo de pessoa. Foram mais de 30 anos de atuação como magistrada em Sergipe. Nas redes sociais, a Associação dos Magistrados, a Amaze, publicou uma nota de pesar, desejando conforto à família. O Tribunal Regional Eleitoral também deixou homenagem à juíza. O Tribunal de Justiça do Estado suspendeu o expediente na 25ª Vária Cível, nesta segunda-feira, onde Áurea atuava. Entre todos, a opinião é a mesma. A Áurea era símbolo de comprometimento, humildade, zelo e empatia com o próximo. Ela deixa dois filhos e uma neta. A doutora Áurea sempre foi para os seus colegas um exemplo de dedicação, de honradez e uma grande amiga. A doutora Áurea foi uma magistrada que engrandeceu a magistratura sergipana, o poder judiciário sergipano. De modo que todos nós estamos consternados com a sua partida, mas fica o exemplo, o legado de uma mulher com honradez, com afinco, a profissão que escolheu e um exemplo para as futuras gerações, tanto do poder judiciário, quanto em outros segmentos da sociedade sergipana. Obrigado.